Porque temos esse privilégio que é único. Antigamente tinha somente uma colheita na agricultura. Hoje nós temos uma colheita muito maior, porque Jesus é a primícia das sementes. É aquilo que Ele faz com nós todos os dias. Tudo aquilo que nós fazemos, nós recolhemos em Jesus. Tudo que nós seminamos, que a gente planta, a gente colhe. Amém? Amém?